Meus amigos, eu estou aqui fazendo esse vídeo bem rápido para agradecer, em primeiro lugar, aos paramédicos do SAMU, que fizeram um ótimo trabalho no sábado, não permitisse que eu desse a partida. O arquivo morto quase ficou. E depois vem o Fred, o cliente do centro do Rio, o Jair, que é o porteiro do prédio, o Alexandre, que também é porteiro do prédio, e algumas pessoas que me conduziram até ao SAMU, que me conduziram pela ambulância do SAMU até a unidade de pronto atendimento em Copacabana, e aos médicos que me socorreram lá. Bem, o que aconteceu? Eu fui trabalhar no sábado de manhã e eu tive alguma coisa lá, que a minha pressão baixou de 13,8, que é a pressão normal que eu tenho, para 8,6, e eu apaguei. Eu apaguei três vezes. E eu tive convulsão dentro da ambulância, e graças aos médicos, eu retornei. Pois é, fiquei com a minha esposa, que foi buscar lá, ficamos lá sábado inteiro até por volta de umas 9 horas da noite. Eu ainda estou muito cansado, eu retornei a trabalhar, mas não está dando ainda. Realmente, eu fui no posto de saúde próximo da minha casa, e eu acho que estou com dengue, ou alguma outra coisa parecida. Estou tendo dificuldade de falar, estou tendo dificuldade de respiração, mas eu ainda estou vivo. Muito obrigado às orações feitas pelo grupo do Wilson Sampaio, as conversas que eu tive com o Lido Roque, com a Lubaneide, e com as outras pessoas, pessoas da minha família que rezaram, que oraram. Todos sabem da minha situação, da minha condição, com relação à parte religiosa, mas eu não vou dispensar um auxílio tão bom quanto esse. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Vou tentar continuar daqui pra frente. Minha irmã aí, lá no trabalho, aí se chamaram ambulância do SAMU, aí eu estou aqui na UPA de Copacabana, aí eu estou aqui no Soro. A Edna está aqui comigo também. Aí eu estou guardando o eletrocardiograma, porque o médico acha que eu estava me infartando. Oi mamãe, estou aqui no Soro. Aí eu já recebi alta, já estou tranquilo, estou saindo do hospital. A Edna está aqui comigo. Está tudo certo. Os exames não deu alteração nenhuma, não deu nada, não deu problema nenhum. Não deu problema de cardíaco, não deu problema de alteração de pressão, quer dizer, deu a pressão baixa, mas retornou. E aí, porra, não sei o que aconteceu. Entendeu? Nada. Todos os exames foram feitos, foram normais. Deu tudo normal. Não sei o que aconteceu. Deu um piripaque, a pressão caiu. Eu passei aqui o dia todo sendo medicado. Mas já são, sei lá, 17 horas. E aí, dois, três.